MÚSICA Um momento, fica todo mundo atento Se liga a segurança, não queremos perder tempo Tecnice é mastermind, vou se te apresento Sou em forte, é desse grupo, vem polícia que eu enfrento Porque aguento, eu aguento, pode crer que eu ostento Tá com medo? Chama o papo, capitão, nascimento Arruma o drill que não funciona, não vai subir ninguém A gente manda nessa zona, posiciona, posiciona Pega o fuzil e já aponta, antes que alguém aqui morra vai Não decepciona, que se poda, que se poda Já invadiram, então detona, senta o dedo nessa porra Faz Rambo metralhadora, opa, opa Traz a van e estaciona, que agora é dar o fora Levando com a gente a grana A gente tem planejamento, pode vir FBI Não adianta, só lamento, vai traz o dinheiro Se não for, te arrebento, se há de pagamento Se há de pagamento A gente tem planejamento, pode vir FBI Não adianta, só lamento, vai traz o dinheiro Se não for, te arrebento, se há de pagamento Vamos lá, é só nós quatro, já prepara o C4 Escola, dia salto, a gente tem doutorado Muito cuidado Tem câmeras no alto, o lugar todo é cercado Por isso fica ligado Vai rever, fica calado Se ligar o celular, é tiro pra todo lado Eu não paro, sem grana, daqui não saio Devenha a sua arte que a gente tá preparado Baseamos mais um banco de dinheiro na nossa conta Se cair algum parceiro, ajuda aí, força, levanta Opa, opa Traz a van e estaciona, que agora é dar o fora Levando com a gente a grana Yeah, a gente tem planejamento Pode vir FBI, não adianta, só lamento Vai traz o dinheiro, se não for, te arrebento Se há de pagamento Se há de pagamento Oh, é, a gente tem planejamento Pode vir FBI, não adianta, só lamento Vai traz o dinheiro, se não for, te arrebento Se há de pagamento Se há de pagamento Oh